Cedo ou tarde Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Querem ter muita festa Boca ainda no banheiro, vamos se trombar Passe a hora certa de apresentar Foi erro Esse aqui é meu acerto Foi erro Agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Querem ter muita festa Boca ainda no banheiro, vamos se trombar Passe a hora certa de apresentar Foi erro Foi erro, esse aqui é meu acerto Foi erro, agora eu acertei cheio Foi erro, esse aqui é meu acerto Foi erro, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Me escuta, se eu tivesse que ter Coas, uma seria você E a outra uma filha sua Coas, um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Arte M Arte M Procurar, procurar Se quer procurar, procurar Procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Me escuta, se eu tivesse que ter Coas, uma seria você E a outra uma filha sua Coas, um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco A esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Uh, 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 uh Eu vou falar, quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser demitido, de ser seu bosta Que a culpa é nossa de ser traído, de ser demitido, de ser seu bosta Já que cê não quer sair, como ruim da história, então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser demitido, de ser seu traído, de ser seu bosta Já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser demitido, de ser seu bosta Já que cê não quer sair, como ruim da história, então mente aí Que a culpa é nossa Mário Paim, MB Produções Palme e o Barão, minha grada da Bahia Eu não sou capaz de esquecer jamais Pois sem você encontra a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre pra nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caso Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade que ficou O tempo me afastou Mas mesmo assim não paro de lembrar Essa canção, essa eu fiz, foi pra você A canção mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Afim, 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 afim O tempo que ficou, o tempo me afastou Mas mesmo assim não paro de lembrar Essa canção é sua, eu fiz foi pra você Mas são as lindas que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo e sempre em vida te amarei Essa canção é sua, eu fiz foi pra você Mas são as lindas que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Por todo e sempre em vida te amarei E aí Ei, Rafinha Bigló, vai, vou! Só tem um, hein! Bora, Willian Jussan, meu jogador! Bora, bichão! Minha galera de Alagoas, meu irmão! Minha galera de Alagoas, meu irmão! Vejo você no horizonte azul Uns olhos, uma lágrima Morte amor Não é possível Um ano sem te ver Espero que me inscreva Estou a te esperar O ano é como um século Fonte amor em mim Não te esquecerei E o tempo passará Venha Vem amor em mim Naquele dia Com você Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Sergipe Fest Palco da Música Arrocha Vídeos Segure Toque aí, galera do frango Rapinha Bigló É bom de verdade Volte amor Vejo você No horizonte azul Nos olho, uma lágrima Volte amor Volte amor Volte amor Não é possível Um ano sem te ver Espero que me inscreva Estou a te esperar O ano é como um século, monte amor em mim Não te esquecerei e o tempo passará Venha, vem amor em mim Naquele dia com você Volte amor, volte amor Venha, vem amor em mim Naquele dia com você Volte amor, volte amor Volte amor, volte amor Volte amor, volte amor É bom de verdade Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando O que eu faço, quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Para de me assistir Deixa de me seguir Sucesso Mari Fernandes É bom de verdade Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Para de me assistir Deixa de me seguir Rafinha Big Love Rafinha Big Love É bom de verdade Ei, rojão pesado Rafinha Big Love Só tem um, hein Só tem um, hein Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Meu olhar admirado Ai, como eu queria ter Você pra mim Você pra mim É bom É bom Amor Amor Isso é amor Amor É amor 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 Rafainha Big Love Amor 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 Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara, ele parecia ser especial Ele demonstrava ser um homem diferente Mesmo com a sua gentileza, não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor, jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela, que nunca maltrataria ela E ela confiou, entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe E agora, estou sem saída Se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida Quanto a dor eu sinto no meu peito, devia ter feito as coisas direito Meu Deus me tire do sofrimento Viver assim eu não aguento, eu quero ser feliz E ele ainda mostrava amor, jurava que nunca te enganou Seria um anjo na vida dela, que nunca maltrataria ela E ela confiou, entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe E agora, estou sem saída E se eu for embora, ele vai acabar com a minha vida Quando a dor eu sinto no meu peito, devia ter feito as coisas direito Meu Deus me tire do sofrimento Viver assim eu não aguento, eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som, aqui maltrado, gravo meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou de uma solda, de filha, de uma puta, que de tanto bate-bata tem que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente foda e eu saia fudido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente foda e eu saia fudido de lá Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som, aqui maltrado, gravo meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou de uma solda, de filha, de uma puta, que de tanto bate-bata tem que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente foda e eu saia fudido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente foda e eu saia fudido de lá Laia, 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 laia , ou, 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 ou Márcio da Caste Produções Chiquinho Produções Você tá me pedindo, pra eu não divulgar Pra família amigo, o real motivo da gente largar Enflorou de joelho, pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha, você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir, pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer calado Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, só Deus e o mundo Só Deus e o mundo vão saber de tudo Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo de tudo vai saber Murilo Suárez, M.A. Suárez Tem que respeitar Me implorou de joelho, pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha, você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir, pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer calado Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo de tudo vai saber Só vou contar, pra duas pessoas Que sempre traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, Deus e o mundo, só Deus e o mundo de tudo vai saber Só vou contar pra duas pessoas que se me traiu que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, pra Deus e o mundo, só Deus e o mundo de tudo vai saber Abre-se os CDs de Carira, Júlio Magnata, WA Divulgações Já deu pra ver outra saudade, mas bateu Esse sorriso engano, seu feed não meu Tá claro que essa decisão de me deixar Já focou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas Esplançou a boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, errada A Jacó Liro, pra esse olho vermelho, cê chorou o tempo inteiro A Jacó Liro, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim A Jacó Liro, pra esse olho vermelho, cê chorou o tempo inteiro A Jacó Liro, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas O que essa boca fala, o coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, errada A Jacó Liro, pra esse olho vermelho, cê chorou o tempo inteiro A Jacó Liro, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim A Jacó Liro, pra esse olho vermelho, cê chorou o tempo inteiro A Jacó Liro, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim A Jacó Liro, pra esse olho vermelho, cê chorou o tempo inteiro A Jacó Liro, pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega, não dá sim E vai piorar se não bota dinheiro pra mim Arte M É que eu queria tanto que você me casse Ao invés de me soltar, você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor citando Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela rouba o meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando e cheiro e cheiro Me beijo e beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando e cheiro e cheiro De beijo e beijo aqui no meu olhar morando Fazer o que se ela rouba o meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando e cheiro e cheiro Tem beijo e beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando e cheiro e cheiro Me beijo e beijo aqui no meu olhar morando Música Música Papa tudo lanche Respeita o Matheus Soares, meu velho Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo, mexeu comigo Senti algo muito lindo Amigos em balada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa com você não mais sei Senti algo muito lindo, mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo, mexeu comigo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Não sei, se vai durar, eu não sei Não sei, se vai durar, eu não sei Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver, nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Um dia você vai se arrepender Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Não sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Chorando vai me procurar Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho Ninguém me faz o carinho Me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo Por isso eu prometo princesa Fazer uma beleza se você quiser Vou te dar muito beijo Para dar seu desejo Para dar seu desejo E te fazer mulher Tem culpa porque sou doida assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doida assim Sou doida assim Doido maluco por você Sou doida assim Doido querendo te ter Não sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho Me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo princesa Fazer uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Para dar seu desejo E te fazer mulher Por isso eu prometo princesa Fazer uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Para dar seu desejo E te fazer mulher Me desculpe porque sou doida assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doida assim Doido maluco por você Eu sou doida assim Doido maluco por você Sou doida assim Doido querendo te ter Música É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão da nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa, vem deslizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném A minha big love é bom de verdade Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão da nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa, vem deslizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizando que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem Vem deslizando que eu tô gostando Rafinha Big Love é bom de verdade Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder E tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que não volto nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Juro que não volto mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Sucesso Matheus e Calma É bom de verdade Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder E tira minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Se você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Chama! 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 Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá se entregando Aquele abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço soco Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fazer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Aquele abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser amor da vida de alguém Chama! Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço soco Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço soco Eu vou botar o meu beijo pra jogo 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 Falo, falo que vou tomar vergonha na cara E desisto toda vez que eu te vejo Rafinha Big Love É bom de verdade É que o pior de tudo eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo me derreto todo Querem nos seus beijos, querem no seu corpo E mais uma vez, olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos seus beijos Falo, falo que vou tomar vergonha na cara Ainda existe toda vez que eu te vejo Sucesso em Gui no Linho, meu velho E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me impedir O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais comente Confessa que existe amor Fala na minha cara Quem não sente nada Quem não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais comente Confessa que existe amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me impedir O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais comente Confessa que existe amor Fala na minha cara Fala na minha cara Quem não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais comente Confessa que existe amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor É rojão pesado Rafinha Big Love É bom de verdade Oi Quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração está doendo O meu coração está doendo O meu coração está doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me revolta Isso me revolta Eu tentei fingir esquecimento Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração está doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Volta Isso me revolta Eu queria não ligar Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me revolta Murilo soares MS Produções, tem que respeitar Porque você ainda tá do lado dele Vejo um dos seus olhos que nós tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Mas na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esquecer A minha big love é bom de verdade Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você E ele não merece você E ele não merece você E ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu A minha big love é bom de verdade Sucesso, Erguilande E Guindulinho, meu velho Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim não sai Teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo A minha big love É rojão pesado Arte M Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim não sai Teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Peri pra te esquecer Te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Felada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morena, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Rafaia Big Love Rafaia Big Love É rochão pesado, meu rei Segure Chegou uma mensagem Bora ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha piz Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meus olhos fechou Quando acordei Lá vai meu amor Fumboi da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boi da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O roubo do motor Com o boi da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boi da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O roubo do motor Alô Yuri pra a ação Sucesso, meu rei Chegou uma mensagem, Roma, ali no vasilhinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Tava tão feliz, a gente dançou Tomando uma gelada, ela me beijou Eu me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Que nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se amar Só pra se amar Só pra se amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza o nascer do sol Olha o que me ama, só gosta do lençol Olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se amar Nazareno, Evandir, Enzo, Andréa, minha galera de Minas Gerais, meu velho Música